Te quero pra sempre Tarde demais Eu não vou viver atrás Seu amor Nessa eu não vou mais Se eu for, deixa eu tentar Não tenha medo de me dizer Que não há Que não há chance de voltar Acho que encontrei fim Um jeito de te trazer pra mim E o nosso sonho é um verbo tão real Oh, baby, I love you Não digo assim Não apenas preencha o meu coração E eu não deixo de dizer Te quero pra sempre Então olha ao redor Não tem de fugir O homem certo não existe, eu sei Ter você só foi o que eu pensei O sonho não é o final Tenho que ir em frente Mas o teu medo me deixa assim Tão perto do fim Oh, baby, I love you Não diga assim, não, não Não apenas preencha o meu coração E eu não deixo de dizer Te quero pra sempre Te quero pra sempre Acho que encontrei fim Um jeito de te trazer pra mim Um jeito de te trazer pra mim E o nosso sonho é um verbo tão real E o nosso sonho é um verbo tão real Oh, baby, I love you Não diga assim ou não Não apenas preencha o meu coração E eu não deixo de dizer Te quero pra sempre Não diga assim ou não Não apenas preencha o meu coração E eu não deixo de dizer Te quero pra sempre E eu não deixo de dizer